Olá, sou novo no ramo de motoboy. Queria umas recomendações de uns capacetes. Comprei uma carteira e eu adoro ela. Eu no início da festa infantil. Eu quando estouro o balão com doces. A professora disse. Separem o grupo. Quando eu pego uma roupa e descubro um dinheiro que eu nem lembrava. Quanto tempo eu dormi. Quanto me pedem para fazer a sarrada do sono. Eu vendo minha mãe gravando áudio, depois escutando de novo pra ver como fico. Ninguém nunca está salvo, em nenhum lugar, em nenhum momento. Seus avós escutaram isso, seus pais isso, como acabou assim. Esse é o melhor bolo unicórnio que eu já vi. Dinheiro não traz felicidade. Eu achei dois reais. As formigas depois que eu dei uma chinelada na barata. Pra que isso? Se você pode isso. Serenidade no olhar de quem já tem dinheiro pra pagar o Uber. Eu em qualquer posto de BH. Sem gasolina por favor. O frentista. Finalmente entendi. Por que ela acerta o Homer? Nossa, você demora pra responder. Esperando minha família sair. Eu indo ligar o som no último volume. Quando sua namorada marca território só com o olhar. A gente ama esses paralelos. Os russos devem estar se perguntando. De onde vem esse povo? Captura a perigosa gangue que tortura uma professora durante o ano todo. Falei pra minha terapeuta que me achavam o lixo. E na outra sessão ela preparou uma surpresa. E essa menininha que escolheu a freira como tema de aniversário. O cara. Se trair vai ficar careca. A Nina. Imagina a pessoa ficar pobre e não conseguir mais fazer a manutenção disso. KKKK. Quando for estacionar deixe o carro engatado. E como e que faz quando a criança não quer ser batizado? Como eu penso que estou dirigindo? Como na realidade estou? Oi como você tá? Oi. Eu estou ótima. Ótima. Enquanto isso. A galera tá indo demais nessa quarentena. Alguém me indica onde posso comprar três bandejas dessa. Mano lançaram um miojo sabor de nada. Pra você fazer do jeito que você quiser. Como visto minhas calças? De pé. Sentada. Quando achar o erro vem com os rara. A foto ficou legal mas queria saber o que caiu no chão. De perfil. De frente. Um dia a beleza acaba ainda bem que a minha nem começou. Seu cabelo é mais liso. Eu. Tô nem aí. Quando você é o único da turma de amigos que namora e tem que fugir pra não ser zoado. Vocês preferem a primeira. Ou a segunda era. Sarada. Papai um cara me embateu. Sajuki. Só preciso do nome dele. Tentando lembrar. Se eu fiz a atividade.